Oi amiga, hoje nesse vídeo eu vim falar pra vocês novamente, né, tem gente pedindo como eu faço essa etiquetinha aqui, olha, tá, que tá nessa cartela e eu vou fazer desde o início aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, essa cartelinha aqui, eu comprei, olha, ele veio 10, tá, aqui na minha cidade, em loja de armarinho você encontra, eu paguei 2,30, veio 10 unidades dentro desse saquinho, tá bom? Então, eu vou enrolar, estar enrolando essa cor aqui, olha, esse chiclete, tá, que o número é 31 e 31, então, essas etiquetinhas aqui, eu peguei aqui mesmo desse fio amigurumi, dessa etiqueta, da própria etiqueta do fio amigurumi, então, olha, eu vou tirar, tá, essa etiqueta, olha como ela sai fácil, né, essa etiqueta, você tira com cuidado e tira sempre desse lado, porque se você colocar, tirar por aqui, ela pode, a cola, né, a cola pode sair com o seu dedo segurando aqui, então, você tira desse lado aqui, pega uma tesourinha, olha, e corta, recorta, olha, você recorta bem rente aqui, e rente aqui, e vai só recortar a numeração e o nome, aí depois, é, agora você vai ficar sem a etiqueta, se você quiser pegar uma caneta e estar escrevendo aqui na etiqueta, né, pra você ficar aí organizado, pra você não se perder, aí eu corto esse lado também, olha, aqui, vou cortar aqui, aí você segura bem de levinho, ó, a sua mão sempre limpinha, né, aí depois você cola aqui, tá vendo, olha, ficou a cor 31, 31, e o nome da cor chiclete, aí depois é só você ver, estar usando essa abertura aqui pra colocar, né, você deixa um fio aqui atrás, olha, e vem por aqui, e já começa a enrolar, você enrola, vai enrolando, pode puxar, olha, um pouquinho pra baixo, E eu vou dar duas voltas aqui, tá? Se você quiser dar uma volta só, também pode. Então, eu vou explicar com uma volta só, pra se você quiser fazer uma volta, você para desse lado aqui, porque agora eu vou colocar a ponta que a gente terminar aqui, tá? Então, eu vou cortar um pedaço, vou cortar um pedaço aqui, e vou puxar com uma agulha, uma agulha de crochê, ó, tá? Você puxa aqui, olha, e coloca aqui. Depois é só cortar, pegar com a ponta aqui da tesoura, e colocar aqui pra dentro. Aí, ele fica escondidinho lá, tá? Ó, fica assim, desse jeitinho aqui. Agora, se você quiser dar duas voltas, você dá duas voltas, a hora que terminar aqui, você coloca aqui, e depois empurra, esconde lá, tá? Então, olha, se você der uma volta só, ele vai ficar mais fino, se você der duas voltas, ele vai ficar mais grossinho, tá vendo? Aí, depende de você, aonde você vai guardar, né? Se você acha que vai ficar muito grosso, tá bom? Ó, aí, ele fica organizadinho, desse jeito, com essa etiqueta. Então, agradeço vocês que me seguem, que ficou até o final. Peço que se inscreva no canal, se ainda não é inscrita, né? Deixa o seu like, pra me ajudar aqui. Compartilha com as amigas, e fala pra mim nos comentários, se você gostou dessa dica da etiqueta, e se você vai fazer. Então, muito obrigada, e até mais!